Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da viagem do narcotraficante, o Maduro, que tá aqui no Brasil pra falar com o amiguinho dele, o Lula, né? Olha só que absurdo isso, o Brasil mais uma vez se alinhando às piores ditaduras, às piores estados falidos da América Latina. Por quê? Pra quê? A troco de quê? Vamos tentar entender isso daí, o que vai acontecer agora com o Brasil, agora que tá selado essa união do Lula com o Maduro. É muito pior do que você imagina. Vamos explicar aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, por que você não escolhe minha pauta, Richard Rasmussen e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falo pra vocês. Ninguém pode reclamar dessa aproximação do Lula com o Maduro. Todo mundo sabia que o Lula é amiguinho de, não só do Maduro, o Lula é amiguinho de tudo quanto é ditador falido da América Latina. É ditadura? Oprime o povo? Faliu? Quebrou o país economicamente? É amigo do Lula. Pode aplicar esse critério. Todos os ditadores da América Latina que quebraram a economia do país, faliram com o povo, cerceiam liberdades das pessoas, são ditadores que se perpetuam no poder, todo mundo é amigo do Lula. E não só na América Latina, não. Se você expandir isso pra África, Ásia também, você vai ver, ó, Putin, Xi Jinping, essa galera toda aí, todo mundo é amigo do Lula, né? Enfim, ninguém pode reclamar disso daí. Todo mundo sabia que o Lula ia se associar ao Maduro. Mas, curiosamente, uma coisa que a gente pode apontar de cara como crítica aqui é lembrar que o ministro do TSE, o senhor Paulo de Tarso Sanseverino, proibiu o PL, em propaganda eleitoral, de lembrar dessa ligação do Lula com o Maduro e com o Ortega na Nicarágua, né? Não, não pode associar eles porque isso não quer dizer nada? Não tem nenhuma evidência disso? Isso daí é fake news e coisa e tal? Olha o absurdo que é essa história. Isso aqui eu falo que é um absurdo mesmo. A forma como o TSE se portou, de um lado cancelando notícias contra o Lula rapidamente e, por outro lado, quando houve a denúncia de rádios do Nordeste não fazendo propaganda pra Bolsonaro, demorando pra caramba pra agir, não agindo no final das contas, né, falando sem agir no final das contas, isso sim foi uma coisa absurda, isso sim foi uma coisa extremamente tendenciosa, né? Ou seja, é lógico, todo mundo sabia que o Lula era parecido com o Maduro, mas você lembra na época da eleição que o pessoal chegava a falar que Bolsonaro que era parecido com o Maduro, que Bolsonaro que... Tipo, que Bolsonaro lá em 1996, em algum momento, elogiou Hugo Chávez, eu não sei o que lá, lá atrás e coisa e tal. Não, porque Bolsonaro que é a favor da Venezuela, Bolsonaro que vai transformar o Brasil numa Venezuela, olha só, a gente avisou, não pode dizer que não foram avisados. Falamos várias vezes, o Lula é alinhamento automático com tudo de pior que tem no mundo, com as piores ditaduras, com os piores regimes econômicos, com tudo que tem de ruim, né? Enfim, a gente sabia que ia acontecer isso, que o Maduro ia chegar aqui no Brasil, ia passear aqui no Brasil, né? Chega a ser um absurdo, porque é um cara procurado pela justiça. Os Estados Unidos estão oferecendo 15 milhões pela prisão dele por conta de narcoterrorismo. Vários membros do governo de Maduro são narcotraficantes, vendem drogas e usam isso justamente para financiar essas atividades lá na Venezuela, né? Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o Maduro de narcoterrorismo e oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares pela prisão dele ou por informações que levem à prisão. Não é o único. Também estão nesse mesmo pacote o Michael Moreno, o Vladimir Pedrino Lopes e mais um monte de coisa aqui, o Diosdaldo Cabelo, Hugo Cavarral. Enfim, um monte de gente aqui que está nessa lista. Então, olha só, o cara está aqui em Brasília, tá? Se alguém aí quiser prender ele, sei lá, né? Alguém do hotel ali, passa a chave ali, tranca o cara, chama o pessoal da Embaixada Americana para cuidar dele, né? De repente, tu ganha 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares, bicho, dá mais de 50 milhões de reais, dá quase 70 milhões de reais. É um bom dinheiro no final das contas, hein? Dá para fazer um pé de meia. E ninguém vai ficar chateado com isso. Afinal, o Maduro realmente não merece nada disso, né? Bom, a verdade é a seguinte. Embora os Estados Unidos tenham oferecido essa recompensa pelo Maduro, e essa recompensa está valendo ainda, essa recompensa foi feita, esse anúncio foi feito no governo Trump. E a verdade é que de lá para cá, com a vitória do Biden, os Estados Unidos e a Venezuela tiveram aí uma reaproximação. De novo, continua valendo a oferta para prender o cara, mas os Estados Unidos não estão mais tão empenhados nisso agora, né? Ainda assim, valeria a pena prender o cara pelo mero sentido de que ele é um cara que oprime o povo dele. A Venezuela é um país socialista em miséria, é mais de 50% da população na miséria. Ao passo que o Maduro é o político com a melhor carreira econômica do mundo. O cara que mais ganhou dinheiro como político no mundo é o Nicolás Maduro. Vocês sabem, as filhas do Maduro são as pessoas mais ricas da Venezuela. Olha que coisa, né? Que impressionante essa carreira política. Isso fala muito sobre o socialismo. É o que eu digo sempre. Você que acha que o socialismo deu errado é porque você não está prestando atenção. Socialismo dá certo, amigo. Dá certo pra caralho. Só que ele dá certo para aquilo que é o objetivo dele, que é enriquecer o ditador socialista do lugar. O cara que vai mandar em todo mundo, vai fazer a população de escravo, vai todo mundo sofrer, todo mundo ficar na merda, mas o cara vai ficar rico, o cara fica multimilionário. Para ele, para o Maduro, o socialismo funcionou pra caramba. Funcionou muito mesmo. Só não funciona para o resto do povo, mas é o resto do povo. Por que você acha que o Lula continua com essa ideia de implantar o comunismo aqui no Brasil? Ele acha que Cuba deu certo? Igual os pateta que fica falando aí que vai pra Cuba. Não, ele sabe que Cuba deu errado. Ele sabe que o povo cubano é uma miséria completa. Ele sabe até que esse negócio de embargo pra Cuba é lorota, porque a maior fonte de recursos financeiros pra Cuba é o pessoal que mora nos Estados Unidos e manda dinheiro pra Cuba. É a maior... O que mais movimenta a economia cubana é isso, é o dinheiro que vem dado pelos familiares de pessoas dos Estados Unidos. Que diabo de embargo é esse que as pessoas podem mandar dinheiro pra Cuba? Não existe nada disso. O problema, é lógico, é que o socialismo, ele dá certo para o dono do regime socialista, pro grande ditador, pro cara que controla tudo, pra esse cara e pro grupinho de amigo deles ali, dá muito certo. Agora, pro resto da população, meu amigo, é isso daí, né? É muito triste. Enfim, não tenho o que dizer, era esperado que o Lula iria se aproximar do Maduro, ia fazer esse tipo de palhaçada, a gente já sabia que isso ia acontecer, então não tem nenhuma grande novidade. Mas não deixa de ser muito triste e ver isso acontecendo, né? Isso reforça o absurdo que foi essa decisão do TSE, reforça o conserto, o Estados Unidos oferecer grana pela cabeça desse criminoso. Mas, infelizmente, é lógico, não adianta explicar isso pro Lula, nem pro pessoal que gosta do Lula, porque vão dizer que não, que o ditador da Venezuela, tadinho, ele é mal entendido, porque, na verdade, ele foi sabotado pelos Estados Unidos. Que mano é sabotado? Ele pode vender petróleo pra quem ele quiser, ele tá montado num barril de petróleo enorme, as maiores reservas de petróleo do mundo. E, ainda assim, esse cara conseguiu quebrar a economia da Venezuela. Para pra pensar, isso é o tamanho do absurdo que é o regime lá na Venezuela, né? Enfim, o Lula não apenas vai receber o cara aqui no Brasil, como botou ele numa série de reuniões que vai ter agora, no dia 30, com vários presidentes da América do Sul. Certamente a galera que você já conhece, a galera amiguinha lá do Lula, do Maduro e da galera toda, vão fazer aquele absurdo de coleguismo e coisa e tal. E o pior é o seguinte, me fala um negócio, você acha que esse cara tá vindo aqui ao Brasil pra pagar o que a Venezuela deve ao Brasil dos empréstimos passados, ou ele tá vindo aqui pra pegar mais dinheiro emprestado, né? É lógico que ele vai querer pegar mais dinheiro emprestado, ele tá com o país quebrado, igual Alberto Fernandes, economia quebrada, quer dizer que não precisamos de ajuda, precisamos de ajuda, Lula, nos ajude e o Lula vai fazer de tudo pra ajudar ele, você pode ter certeza disso. Eu não sei se vai conseguir, mesmo com a Argentina ele tá tendo dificuldade de fazer isso, porque hoje em dia, felizmente, colocaram mais controles no governo americano pra impedir esse tipo de apoio sem sentido algum. Mas que ele vai tentar ajudar, ele vai tentar ajudar o Maduro, pode ter certeza. E lógico, vai tentar ajudar o Maduro com o seu dinheiro. Vai sair do seu bolso essa história toda aqui, né? Enfim, e lembra, o que que tá acontecendo lá na Venezuela? A Venezuela foi muito mal, aí reaproximou com os Estados Unidos, melhorou um pouquinho, agora continua em recessão. Por que isso? É o que eu falo, não adianta, enquanto você tem um regime centralizado, tentando controlar a economia com mão de ferro, aquela história de, ah, subiu o preço? É culpa do dono de supermercado, então eu vou encampar o supermercado e vou começar agora a eu controlar o supermercado. Foi isso que o Maduro fez lá, ele e o Hugo Chaves, né? Ah, não sei o que lá, que o preço das passagens tá muito caro, então eu vou encampar a empresa de ônibus e eu que vou definir o preço da passagem agora. Sempre que começa esse caminho de querer o cara controlar tudo, sempre dá errado, sempre leva à miséria absoluta. Por quê? Porque é o problema da informação. O cara, a equipe que cuida disso, ela não tem informação suficiente pra saber o que as pessoas efetivamente querem. é o problema do cálculo econômico. Inevitavelmente, não é rápido, não acontece imediatamente, mas inevitavelmente leva à degradação econômica, à perda de eficiência econômica e, no final das contas, à pobreza de todo o país. Pro líder, dá muito certo, cara. Os líderes da União Soviética também eram todos riquíssimos. O pessoal ali, Stalin, você acha que Stalin ficava na merda? Não, Stalin tinha dinheiro pra caralho, fazia o que ele quisesse, era dono do país. Agora, pro resto das pessoas, aí é a merda mesmo, né? Enfim, a Venezuela chegou a dar uma melhorada à economia dela, agora voltou a cair de novo. E a tendência é essa. Lá, uma das coisas que eles fizeram, que eu tenho muito medo, que é o que o Brasil tá fazendo aqui com o Lula também, que é nacionalizar o petróleo. Falar, não, a gente não precisa viver com um preço atrelado ao dólar. Por quê? Porque a gente produz petróleo, então temos petróleo pro nosso consumo. Vamos fechar aqui, e a gente faz o nosso preço aqui sem precisar fazer paridade com o dólar. E qual que é o problema disso? É aquele problema que eu já expliquei pro Brasil. A indústria do petróleo, ela vive de investimento. Precisa de investimento em tecnologia o tempo todo. O tempo todo tem novas tecnologias, você precisa de mais investimento pra furar poço, pra continuar explorando. E se você fecha naquele país, você acaba contando apenas com o investimento que você tem dentro do país. O que é muito menos do que o investimento que você tem no resto do mundo inteiro, né? E mesmo dentro do país, se eu sou um brasileiro rico, se eu fosse um brasileiro rico, se eu tivesse dinheiro pra investir em alguma empresa, eu ia preferir investir na British Petroleum, ou na ESSO, ou na Shell, do que investir na Petrobras. Por quê? Porque essas empresas todas me pagam dividendos em dólar, que é muito melhor do que dividendos em reais, né? Então, ou seja, no final das contas, esse negócio de fechar a coisa aqui no Brasil só piora a situação no médio prazo. Foi o que aconteceu na Venezuela. Ele nacionalizou a coisa toda. Aí, o que aconteceu? A PDVSA, que tem as maiores reservas do mundo, tem muito dinheiro, era muito rica e coisa e tal, em pouco tempo começou a não ter mais petróleo. Uai, como é que pode? A empresa esqueceu como é que explora petróleo? Não. Ela sabe como é que explora. O problema é que não tem investimento. Ela vendeu petróleo pelo preço de custo, sem considerar o valor do petróleo em dólar. Com isso, diminuiu a capacidade de investimento dela. e sem investimento, sem novos poços, sem novas obras, isso acaba diminuindo porque os poços antigos vão secando e falta petróleo hoje em dia na Venezuela. O país, com as maiores reservas do mundo, falta petróleo na Venezuela hoje em dia. E é isso que acaba causando toda vez que você vem com essa fome de centralização. Parece uma resposta simples, não porque aí eu posso controlar, eu posso baixar o preço, eu posso resolver isso, resolver aquilo, mas no final das contas isso dá merda. Por quê? Porque essa pessoa que começa a controlar tudo começa a tomar decisões erradas. Ela não consegue realmente manter a competitividade daquele negócio. Só o mercado consegue fazer isso. Enfim, esse é o grande problema. O grande problema dessa história toda é que o Brasil está se aproximando do eixo autoritário. Mas todo mundo sabia que isso ia acontecer com o Lula. Isso foi avisado por todo mundo. Quem embarcou nessa do Lula de grande frente democrática só se foi muito cara de pau. Não acredito que tenha sido inocente, não. Foi cara de pau mesmo porque ele sabia que o Lula não é desse tipo. Ele vai automaticamente alinhar com tudo de pior que tem no mundo e é o que ele está fazendo. Novidade nenhuma e estamos indo cada vez mais fundo nesse buraco. Lembra, o Maduro também é muito ligado com o Putin. É lógico. Estamos ficando ali do lado dos errados, do lado do Irã, da Venezuela, do Putin. E veja, não é porque é contra os Estados Unidos, não. É porque estão errados mesmo. A Venezuela está escravizando o próprio povo. O Putin invadiu um país pacífico do lado dele. Ou seja, estamos do lado errado da coisa. Isso que é o pior. Tem gente criticando os militares por baterem continência. Eu não vejo nada de errado nisso. Isso é protocolar, gente. Os caras têm que bater continência. Vai criticar eles por isso? Não tem porquê. Isso aqui é o menos importante de tudo. É isso. Eu acho engraçado porque os pessoal que criticam os militares por terem batido continência falam como se os militares não fizessem parte do governo brasileiro. Amigo, eu sempre deixei isso claro. Os militares são parte do governo, estão ali. O chefe deles agora é o Lula. Vamos fazer o quê? Perder o emprego deles por conta de uma continência? Esquece isso. Não tem negócio de golpe. Não tem essa não. Quem vai ter que tirar o Lula de lá? Vamos ser nós, os eleitores, com protestos e com a votação nas próximas eleições. Enfim, um absurdo. A gente está se aproximando disso e, lógico, isso indica muito sobre qual é o interesse real do Lula e das pessoas que votaram no Lula. O que inclui MBL, vem para a rua, esse pessoal todo isentão. A culpa disso daqui é de vocês também porque vocês sabiam que isso ia acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. E aí E aí